Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal futuro e confira também o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura, onde você acessa os destaques da semana, conhece todos os episódios do nosso programa e pelo nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. O Brasil possui mais de 6 milhões e 300 mil empregados domésticos, de acordo com dados do IBGE. A pesquisa mostra que entre 2014 e 2015 o número de trabalhadores domésticos cresceu 2,6%. São babás, cozinheiros, cuidadores de idosos, fachineiros, motoristas, jardineiros, entre outras funções. Em julho do ano passado entrou em vigor a lei complementar número 150, que ficou conhecida como PEC das Domésticas. A nova legislação garantiu direitos importantes, como o pagamento de adicional noturno, jornada máxima de 44 horas semanais, pagamento de hora extra, recolhimento de INSS e a obrigatoriedade do pagamento do FGTS. Mesmo assim, de acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 65% dos trabalhadores domésticos do país não possuem carteira assinada. No entanto, estar fora da lei traz prejuízos para funcionários e também para empregadores. Quem fala mais com a gente então sobre esse assunto é Mário Avelino, presidente do Doméstica Legal e autor do livro Como Gastar Menos Dentro da Lei. Boa tarde Mário, bem-vindo mais uma vez ao Conexão Futura. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Prazer conversar com você. Mário, nós citamos que em julho entrou em vigor a PEC da Doméstica. Quais são os avanços aí depois desse mais de um ano da lei entrando em vigor? O primeiro grande avanço é que a lei é positiva. Nós tínhamos em agosto do ano passado 1.190.000 trabalhadores com carteira assinada e os últimos dados até agora de julho já havia 1.370.000. Então, 180.000 trabalhadores domésticos foram formalizados. Isso é um dado positivo porque mostra que a lei está equilibrada. A lei, eu considero, é uma lei justa, equilibrada e execuível pelo empregador. Existe o falso conceito que ficou muito caro ter empregado na lei. É o contrário, não está tão caro. Porque na prática, a gente teve a obrigatoriedade do FGTS, mas também houve uma divisão do pagamento do INSS e assim houve esse equilíbrio. Se nós repararmos, o trabalhador doméstico, desde principalmente outubro do ano passado, ele tem todos os direitos de um trabalhador de uma empresa, com exceção do PIS, não há o PIS. E o seguro-desemprego dele devia ser em cinco, são três. E tudo isso o trabalhador conquistou com um aumento mínimo do empregador, porque a lei diminuiu o INSS, que era 12 para 8, do patrão, e veio o acréscimo do Fundo de Garantia e a antecipação da multa do Fundo de Garantia, que é uma poupança prévia. E se amanhã o empregado pedir demissão, se falecer, se for demitido por justa causa, aquele empregador, o empregador é que saque aquela multa, que é uma poupança prévia. Se demitiu o trabalhador sem justa causa, quem saque é o empregado. Então, o empregador durante o contrato, ele teve um acréscimo de 8%, de 12 foi para 20. Se o empregado futuramente pede demissão, quem saca a multa é o empregador, então no final pode ficar em 16,8, um aumento da pena de 4,8. É barato. Agora, Mário, essa é uma razão pela qual ainda 65% dos trabalhadores domésticos não terem carteira assinada? Porque ainda há uma resistência, como você disse, esse falso mito de que ficou mais caro formalizar o trabalho doméstico. Essa é a principal razão? Não, a minha avaliação é que a grande informalidade do emprego doméstico não vem em função da lei, já vem, era muito maior até. É cultural. O emprego doméstico, ele vem da escravatura. E não que eu chamo de empregador de escravagista, e não é o caso, mas há uma cultura que vem de dezenas, de mais de um século. Então, é aquela cultura escravagista, colonialista e patriarcal. E muita gente, a pessoa já nasceu em uma casa que já tem empregador doméstico, sempre houve um ambiente harmônico, e o empregador, os pais, seja lá, sempre pagou direitinho, mas pagou e às vezes não assinando a carteira. O trabalhador doméstico, por sua vez, até por falta de oportunidade, uma baixa escolaridade, desconhece seus direitos. Então, criou-se um ambiente adequado, eu diria harmônico, para a informalidade. Então, a informalidade, ela é muito mais cultural do que econômica. Porque quem quer ter uma empregada na lei, tem que ter uma renda. Porque senão, não dá. E hoje, o empregador informal, a maioria deles paga férias, décimo terceiro, vale transporte. Então, fazendo uma economia, que eu chamo de economia burra, de 20% ao mês, que amanhã ele pode ter um prejuízo, e tem citação no livro, de ter que pagar uma indenização de mais de 600 mil, que eu já vi uma ação na justiça. O empregador perdeu, uma empregada ficou inválida, tinha 25 anos, então ele teve que pagar, se indenizar a empregada, até os 78, que era a expectativa de vida dela, e se ela tivesse carteira assinada, ela receberia todo mês um salário, receberia um décimo terceiro, então não vale a pena a ilegalidade. É muito cara. Vou mostrar, então, aproveitando o gancho do Mário Avelino, mostrar o novo livro dele, que é Emprego Doméstico, Como Gastar Menos Dentro da Lei. O livro traz essas questões, né, Mário? De como a formalidade é importante, não só para o funcionário, mas também para o empregador. Que outros exemplos você pode dar de que benefícios estão contidos aí na formalização do trabalho? O livro tem mais de 30 dicas, todas dentro da lei, mostrando que vários gastos que o empregador acha que ele tem que gastar, não tem. Vamos dar um exemplo. A empregada adoeceu e ficou três dias de licença. Quem paga desde o primeiro dia é o INSS, então o empregador pode descontar do salário e a empregada irá reembolsar pelo INSS. A questão é que o empregador que assina carteira, ele pode deduzir o INSS no Imposto de Renda, evitar multas, hoje tem multa, tem fiscalização. Então são várias dicas. Evitar, como evitar hora extra, como planejar uma jornada de trabalho adequada para evitar, porque a hora extra não só tem um adicional, como ela incide como média para férias, décimo terceiro, rescisão. Existe um encargo e vai ter Imposto de Renda, o INSS, Fundo de Garantia sobre a hora extra. Então o livro são mais de 30 dicas mostrando as situações que o empregador evita gastar e com isso mostrar para ele que realmente não é tão caro ter um empregado na lei e até evitar ele demitir por uma falsa cultura. E o mais importante, esses dois textos de empregadores informais, que eles percebam que eles estão criando armadilha para si mesmo, amanhã é uma ação trabalhista, mas há um desrespeito àquela colaboradora ou colaborador que é um ser humano, é um trabalhador como outro qualquer, merece respeito e direitos. E com isso ele vai ter uma relação cada vez melhor. Esse é o objetivo do livro. Agora ele vai economizar dinheiro, tenho certeza. Muito bacana, é um grande serviço com certeza. Tem até uma questão importante, desde outubro de 2015, entrou em vigor o Isocial, que é mais um facilitador para essa relação trabalhista. Na sua opinião, de que forma então esse documento único de pagamento do INSS, dessa multa que você falou também no início da conversa e do próprio FGTS, tornou essa relação ainda mais fácil e mais simples de ser organizada? Bom, o principal facilitador é que antes do Isocial, vamos imaginar, porque o Fundo de Garantia se tornou obrigatório a partir de outubro do ano passado, mas antes era opcional. Vamos imaginar um empregador que tinha empregado e ganhava 3 mil reais, um motorista. Então ele descontava o Imposto de Renda, tinha o INSS, havia o Fundo de Garantia, então ele tinha três documentos para recolher as obrigações de impostos. Agora não, em um único documento. O Isocial também vai manter um histórico, um histórico de recolhimento, apesar que, aproveito para fazer um parênteses, os empregados domésticos, se eles forem dar entrada em algum benefício na Previdência, seja um salário de maternidade, um auxílio de doença, um acidente de trabalho, uma aposentadoria, é importante que você, empregador, entregue para ele uma cópia de cada recolhimento da guia do Isocial, que é o DAE. Porque até agora o sistema do DAE, o Isocial não está integrado com a Previdência e as pessoas chegam lá na Previdência e o atendente fala que ela não recolheu de outubro para cá. Então é importante levar, porque até agora é uma deficiência do Isocial, que o governo disse que até o fim do ano estará solucionado. Por isso que é importante guardar os recibos, tanto o empregador quanto o funcionário. É, e aí tem um outro dado importante, Larissa. Pela lei complementar 150, o empregador é obrigado mensalmente, após recolher o DAE, que é o documento de arrecadação do Isocial, tirar uma cópia, que está autenticada, se foi para o home banco, aquele ganhotinho, e entregar uma cópia para o empregado. Então a lei determina essa obrigatoriedade. Então, independente da necessidade, mês a mês, o empregador tem que fazer isso. Muito bacana, Mário. Infelizmente o nosso tempo está esgotando. Então eu queria aproveitar para mostrar mais uma vez o livro Como Gastar Menos dentro da Lei. Você, empregado doméstico, você que é um empregador doméstico, tem dúvidas ainda sobre a legislação, esse livro pode te ajudar bastante a manter uma relação saudável aí com o seu funcionário. Vou para a internet também para a gente mostrar o site domésticalegal.com.br. Esse site também ajuda muito a manter uma relação trabalhista saudável e legal. Acho que isso é o mais importante. Mário, mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Futura e os seus esclarecimentos. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição que é muito bom a gente poder ter um espaço como esse para esclarecer patrões e empregados. Porque o direito de um é o dever do outro. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre como ícones da cultura e dos esportes podem colocar em risco suas carreiras por polêmicas envolvendo a vida pessoal. Por exemplo, o nadador americano Ryan Lost, que se envolveu naquela confusão em um posto de gasolina durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Quais são os prejuízos? A gente fala mais sobre esse assunto quando voltarmos com o Conexão Futura. Até já. Tchau.